Se não tem ninguém Não fiques triste O amor é lindo Quando existe Se correu mal Volta a tentar A vida é assim Tens que acreditar Vai, vai, vai Não feces a porta ao amor Vai, vai, vai O amanhã será melhor Vai, vai, vai Sente o pulso do coração Vai, vai, vai A tristeza diz não É que o amanhecer Tentos vou brilhar Assim para alguém Que te quer amar Não te arrependa Do que ficou por dizer Continua o caminho Com alegria de viver Vai, vai, vai Não feces a porta ao amor Vai, vai, vai O amanhã será melhor Vai, vai, vai Sente o pulso do coração Vai, vai, vai A tristeza diz não Não feces a porta ao amor Vai, vai, vai O amanhã será melhor Vai, vai, vai Sente o pulso do coração Vai, vai, vai A tristeza diz não Não feces a porta ao amor Não feces a porta ao amor Não feces a porta ao amor